Meu nome é Tricila Oliveira, eu tenho 35 anos, eu sou nascida e criada em Niterói, um bairro perifélico, aqui de Niterói. E eu moro num morro, não é favela, é só um morro, eu tenho um criado do meu avô, onde minha família mora. Oi Tricila, vamos começar então. Queria que você me contasse primeiro como que você chega então no Santos, qual que foi a sua trajetória até aqui para ser roteirista desse trabalho incrível, que a gente admira muito na Ponte? Boa tarde. Primeiro, eu não sou roteirista, eu sou uma aspirante a roteirista, eu estou até fazendo um curso agora durante a pandemia, e nos Santos eu cheguei, eu acho que foi na sexta tirinha, quando eu deixei um comentário, um relato pessoal, na tirinha ali nos comentários da postagem do Leandro, e chamou a atenção dele. Porque, assim, a minha história de vida é a história daquelas domésticas. Eu sou filha de doméstica, eu trabalhei, comecei a trabalhar como doméstica quando eu tinha 12 anos de idade para ajudar em casa. Eu tenho tias e primas que ainda trabalham hoje, e durante a pandemia, como domésticas ainda. Então, é a minha história de vida, é a história de milhões de outras mulheres pretas no Brasil e no mundo. Então, eu tenho mais do que propriedade para estruturar ali a vivência daquelas domésticas, sabe? Então, conversando, né, faz um mês de conversa com o Leandro, aí ele me chamou para fazer a parceria, coautorar com ele, porque, obviamente, ele não tem propriedade para falar sobre as experiências de vida daquelas personagens. No ano passado, a gente teve pela primeira vez o Perifacon, que foi um evento incrível. E agora também a gente tem a Poccom, né? Como que você enxerga esses outros espaços? Acho que é muito isso, né? Para quebrar aquele ciclo do homem hétero, branco, nerd, que tem que ser o cara ali para falar de quadrinhos. Você tem a Perifacon, que tem a Andresa Delgado, por exemplo, encabeçando e outras mulheres negras também. E a Poccom, que é focada para pessoas LGBTs. A gente sabe que está muito longe ainda, a gente realmente tem uma diversidade, mas está começando a surgir esses espaços de acolhimento, de realmente ter um olhar diferente para os quadrinhos do universo nerd. Como que você enxerga esses dois especificamente? Cara, eu acho maravilhoso, sinceramente. Maravilhoso. Eu estou num grupo com a Andresa, e eu queria muito que a gente estivesse aqui no Rio também, o Perifacon, sabe? É elitizado demais, sabe? Muitos espaços, muitas coisas são muito elitizadas. E aí tem a Comic Con. E quem é que acessa a Comic Con? Quanto que é o ingresso de uma Comic Con, sabe? Então, assim, eu achei maravilhosa a Perifacon. Eu, assim, minha cabeça explodiu na época que eu vi aquilo. Eu repostei tudo que eu pude da Perifacon. Eu acho maravilhoso. E a gente vê o quanto a gente precisa criar espaços, porque a gente não é incluso, porque a gente não é bem-vindo, a gente não é... Não somos... As pessoas não são receptivas à pluralidade. Eu não gosto muito de usar diversidade, não, porque parece que a gente está falando de Animal Planet. É a pluralidade de pessoas, sabe? É, o céu é azul e a gente aceita que o céu é azul. Por que a pessoa não vai aceitar uma existência diferente da dela? É fato. Ponto. Você não tem que aceitar, não. A pessoa vai continuar existindo sem a sua aceitação, sabe? Então, o Perifacon, eu acredito que ele tem que ir para o Brasil inteiro, mas a gente precisa de apoio financeiro para fazer isso acontecer, sabe? E, assim, não é interessante. Para quem é interessante o Perifacon? Para quem é interessante o Popcom? Então, a gente enfrenta aí todas as estruturas conversando entre si para que quem é excluído da sociedade continue nas periferias, às margens, sem acessar, bloqueado socialmente, de todas as chances de oportunidade, de educação, trabalho, afeto, porque é pela manutenção dos privilégios. Deixa eu te comentar, né, que acho que essa onda que está acontecendo no mundo e no Brasil, principalmente na internet, né, eu acho. Acho que pela vivência que eu tenho de cobrir, protesto em São Paulo, pelo menos, eu sinto que é uma coisa muito de internet. Até porque a gente está nesse momento de pandemia, que é a onda do Black Lives Matter, né, que chegou também no Brasil, vidas negras importam. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê que continua sendo morta a população negra e tem um caso absurdo do menino Miguel, que eu acho que ele representa muito também o Santos, né, meio que ilustre o caso da primeira-dama Sari, que é aquela coisa absurda. Eu queria que você comentasse muito como que a gente... Eu vejo muita relação em tudo, né? O Santos, essa onda de protestos e esse caso do menino Miguel. Como que a gente queria que você comentasse sobre essas três coisas? A onda de protesto já acabou, né, Caio? Foi, assim, duas semanas de junho e ponto. Porque semana passada a gente teve o caso de uma senhora aí em São Paulo que sofreu uma brutalidade no meio da rua e você não viu ninguém botando a tela preta, você não viu hashtag subindo, você não viu protesto. Então, assim, até o nosso racismo, ele precisa de uma validação no estrangeiro. E dois dias depois teve o caso do entregador, né? Que também foi muito parecido, ele falou que não estava conseguindo respirar. Foi essa semana que aconteceu. Sim, sim, acho que foi ontem. É... Foi normalizado, sabe? Normalizado e normatizado a dor do preto, sabe? Existe um fetiche com o nosso sofrimento. Então, talvez, se esses casos tivessem acontecido lá fora, todo mundo aqui ia se importar. A gente tem... Andou circulando na internet que a gente tem um caso de George Floyd a cada 23 minutos. Não, a gente tem um Miguel, a gente tem um Pedro, a gente tem um João a cada 23 minutos. Mas cadê as telas pretas, sabe? Então, a gente vê que, infelizmente, esse ambiente de cyberativismo, ele é extremamente tóxico. E as pessoas vão na onda. Quer dizer, cadê o antirracismo de todo mundo que estava lá indicando vários perfis e tal e brotando o seguidor para todo mundo naquela época? Cadê o comprometimento com uma sociedade melhor e mais forte? Porque o racismo, o fim do racismo, não vai beneficiar a mim. Vai beneficiar você, vai beneficiar todo mundo. O racismo não afeta a mim. O racismo não é meu problema. O problema é o de gente branca. Vocês que inventaram. Vocês que inventaram para se auto-exaltar. Então, não sou eu que tenho que ficar o tempo todo abrindo a minha dor, mostrando a minha vivência. Então, esses protestos, eles vêm em ondas, como se fosse uma ressaca, joga areia no meio da rua e acaba. Porque para você se comprometer com a luta anti-racista, anti-lgbtfobia e tudo mais, primeiro você tem que olhar para si. Tem que olhar e reconhecer. Porque, pô, a minha existência é ferramenta de opressão. Eu querendo ou não. Eu como homem cis-hétrico, eu como mulher, a minha existência dentro de uma sociedade fundamentada em pilares de opressão vai oprimir outra pessoa. Então, eu preciso olhar para dentro de mim e ver aonde é que eu estou reproduzindo dor em alguém e começar a minimizar isso daí. Eu queria falar um pouquinho sobre representatividade, né? Como que foi na sua infância? Você falou que sempre teve esse sonho de escrever. Você acha que foi uma ausência de representatividade? Porque, por exemplo, era muito mais difícil para as minorias em direitos. Como que foi a sua infância e adolescência não se vendo representada na mídia, em todos os espaços? Cara, representatividade é, vou dizer para você que é crucial. Crucial na construção da nossa autoestima. Porque se você cresce, se vendo em todos os lugares, você sabe que você pode chegar em todos os lugares. É simples assim. Se você está em uma sala de espera e você está em todas as capas de revista, você é a cara de todas as campanhas de publicidade. Perfume, roupa, maquiagem, tudo. Você está ali. Pode até ser irritante, mas você está se vendo com positividade, com beleza, com poder. Agora, o contrário de tudo isso é você tentar buscar uma representatividade. Eu, na sala de espera, eu sou a auxiliar de serviço gerado. Você, na sala de espera, você é a dona da clínica. Esse é o abismo, sabe? Que separa mulheres, pessoas brancas, de pessoas pretas, de homens pretas, mulheres pretas. Então, eu cresci, né? Anos 80, 90. Cheguei nos anos 2000 e comecei a ver mulheres pretas em locais de poder, como cantoras e tal. Então, quando você cresce sem representatividade positiva, você acha que o seu local é esse, de sua alternidade, de subserviente, de empregado. Então, a cada geração, a gente vê que, assim, a passo de formiga, a gente está se vendo cada vez mais na televisão de forma positiva. Porque ver, a gente até via, mas não era num bom local. Então, assim, representatividade vem sendo crucial na construção de autoestima, de autoconfiança das meninas mais novas, da geração, né? Acho que é milênio, se chama? Tinha. Então, das crianças, principalmente, que conseguem se ver. Então, assim, eu imagino que, se elas forem bem educadas, né? Quanto a essas questões de raça, de classe e tal, a gente tem uma geração aí que vai mudar o mundo. Veja a hora de chegar a essa geração. E você falou muito sobre o apagamento que você sente, né? Da sua participação no Santos e na confinada. Mas, se a gente conseguir extrapolar isso, você pode virar essa referência, né? Outras meninas podem ver em você, que elas podem seguir o universo de roteiristas, podem ser quadrinistas, se elas quiserem também. Como que você enxerga esse papel que você está traçando já? Cara, eu fico pensando, gente, eu sou essa menina que não devo dar uma referência. E agora eu sei que eu posso ser referência para muitas. E, assim, é uma responsabilidade do caramba. Porque eu penso assim, caramba, de certa forma, né? A cada cada seguidor que chega, eu penso que eu não posso errar. E também isso é um pensamento racista. Porque a gente já tem que se provar tantas vezes mais para ser relevante que a gente não se permite errar. E a gente precisa desconstruir isso. A gente precisa mostrar para as pessoas que a gente não é máquina, que a gente é ser humano. Eu posso errar. Você não é a sua luta. A luta faz parte de você. Você, enquanto uma pessoa negra, uma pessoa branca, uma pessoa LGBT, uma pessoa PCD, e por aí vai, a luta faz parte. Ela é integrante da sua identidade. Ela não é com você. Agora há pouco eu estava tweetando sobre como as pessoas veem pessoas negras em função do racismo. A gente só sabe falar de racismo. Não, a gente só sabe falar de várias outras coisas. Mas é o público que só vem a gente por conta da cor da nossa pele. Eu não sou dor. Eu não sou luta. É como você sempre vê. Então assim, as pessoas definem a gente e acham que a gente só pode falar daquilo ali. E quando a gente só fala daquilo ali, a gente acaba se tornando só daquilo ali. Então é necessário reconhecer um limite. Não, eu sou um ser humano. Eu vivo, eu choro, eu passo bolo, eu saio, eu brinco, eu rebolo até o chão. Então é necessário que você não se veja pelos olhos dos outros. Para não se perder em quem você é.